Olá a todos do canal Hot Notícias, muita emoção na final do BBB 2019, só que não, 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 olha pessoal, esse BBB definitivamente não foi marcado por grandes emoções, né, inclusive na final, que foi aquilo, gente, o Thiago Leff estava apático, a Ivete tentou animar, mas nem assim, né, e depois saiu o pessoal ali e tal, a Paula foi campeã, como já esperávamos, né, claro que o Alan encostou, mas eu disse no último vídeo que ainda assim eu acreditava mais na Paula e não deu outro, ok galera, mas o que destaque mesmo nessa final foi a falta de emoção, né, o que aconteceu, gente, vocês podem me explicar que final foi essa, né, Paula, vamos lá galera, vamos aqui dar um pouco de notícia para vocês, ok, então como já era esperado, Paula acabou levando o BBB 2019, ela que realmente causou muita polêmica lá dentro, né, por conta de algumas coisas que ela falou e também devido a expulsão da Ariane, ela acabou aí ficando, digamos, não muito bem vista, né, enfim, principalmente a galera da Ariane começou provavelmente a votar contra ela, tanto que essa final eu tenho certeza que seria tipo 90 contra 10, aí o Alan, eu acho que 10% já seria muito, né, mas não foi bem isso que aconteceu. O fato é que mesmo assim a Paula teve força, né, com mais de 60% aí, ela acabou levando esse BBB 2019, BBB que foi marcado com o show do Ivete Sangalo, né, algumas cenas aí foram revistas, deu o programa, enfim, tentaram fazer um negócio bem bacana aí e tal, a Paula inclusive contava comemorando, de repente saiu, foi lá ver o negócio do banco e tal, achei que não tinha nada a ver, né, deixa a menina comemorar, enfim, né, o fato é esse galera, é um videozinho aqui só para constatar e fecharmos aqui com chave de ouro, né, esse BBB 2019, realmente deixou muito a desejar, não foi um BBB emocionante, o próprio Tiago Lafer mesmo falou que a galera aqui fora esperava mais, mas quem manda são eles, os participantes, e ele falou tudo, né, não tem um roteiro, então eles lá improvisavam do jeito deles, faziam o que tinham que fazer e era um reality show, fato, isso aí temos que acordar com o Tiago Lafer, não adianta a gente querer treta, vocês não querem tretar, né, não adianta a gente querer que eles se peguem lá dentro, que acontecesse, vocês não querem fazer, é um reality show, ninguém esperava desse Big Brother aí ser bem morno, mas assim foi e assim já acabou, tá certo? E afinal foi bem o que retratou o programa inteiro, foi bem morno, bem devagar, vamos ver agora se no próximo BBB, esse pessoal aí, a produção consegue selecionar pessoas mais interessantes, mais polêmicas que possam causar lá no BBB, né, um nanádia da vida, enfim, eu acho que ela se enquadraria perfeitamente aí nesse BBB, ok galera, claro que ela não pode, enfim, é famosa, não é o caso, mas é só uma brincadeira, é só um exemplo que eu tô dando, tem que ter gente impactante, gente com personalidade, senão é isso, né, o BBB foi frio, no máximo um pouquinho morno, e o final foi bem xoxo, né, mas parabéns a Paula que levou um milhão e meio, vai ajudar a família dela como ela falou e se encerrou desta forma, o BBB 2019, eu agradeço a todos que tiveram aqui no canal Hot Notícias.